Você sabia que a comunicação é uma grande arena e que nesse espaço de disputa as pessoas se digladiam, se enfrentam todos os dias como se fossem antigos gladiadores? Agora conta pra mim, no seu dia a dia você também se sente ali no meio de uma grande batalha em que as palavras, os discursos funcionam como verdadeiras espadas? Será que a gente está preparado pra enfrentar esse conflito? Esse enorme desafio? Meu nome é Fábio Boeri, eu sou mestre em comunicação e consumo e eu vou mostrar pra você como se proteger e impedir que pessoas autoritárias, egoístas ou mal intencionadas atrapalhem o seu caminho. Quer aprender como construir e ganhar espaço usando argumentos sólidos e impactantes? Então vamos lá, pega o seu material aí de anotação e vem comigo. Na comunicação, assim como em vários campos da vida, o importante não é a força, você sabe. Mas sim, a estratégia está comprovado que pessoas mais educadas, sensatas e bem informadas são as que no final da história ganham o jogo. Mas esses diferenciais não são suficientes. É dispensável uma estratégia, também um planejamento muito bem estruturado pra que você consiga anular qualquer ponto de fragilidade que possa comprometer o seu posicionamento, a sua imagem e principalmente seus objetivos. Para ilustrarmos nossa aula, vamos tomar como exemplo uma figura lendária, Winston Churchill, primeiro ministro do Reino Unido e apontado como o principal responsável pela grande virada na Segunda Guerra Mundial. Segundo, de acordo com boa parte dos historiadores, não fosse Churchill, o mundo hoje podia estar de ponta cabeça, poderia estar numa situação bem diferente por causa daquele homem de bigodinho e obcecado por levar seus soldados ao poder supremo. Até hoje, muita gente pergunta, como Churchill convenceu os americanos a entrarem na guerra em um momento tão delicado, um momento em que os alemães avançavam e estavam à beira de dominar a Europa? A resposta é simples, Churchill usou duas virtudes. A primeira foi o seu poder de argumentação e a segunda virtude a sua história como combatente militar da coroa inglesa. Ou seja, ele era um líder persuasivo, munido de um discurso convincente e uma trajetória de vida ultra inspiradora. Quando Churchill assumiu o cargo de primeiro ministro britânico, isso lá em maio de 1940, a Segunda Guerra Mundial apresentava um cenário preocupante e alarmante com os alemães invadindo vários países, inclusive a França. Tudo indicava que depois seria a vez da Inglaterra se ajoelhar aos pés do nazismo. Foi quando Churchill colocou em ação aquilo que seria considerado o seu maior trunfo. Algo muito simples, a palavra. Tem, aliás, um livro muito interessante, está aqui na descrição, chamado O Esplêndido e o Viu, do jornalista americano Alec Larson, que conta a história dessa virada protagonizada por Churchill ao adotar um discurso em que falava inicialmente das dores decorrentes da invasão alemã. Mas o discurso era concluído com altas doses de otimismo, procurando, claro, incentivar os ingleses a acreditarem que era possível resistir e vencer. Segundo o escritor, Churchill não deu coragem à Inglaterra. Ele simplesmente ajudou as pessoas a encontrarem sua própria coragem. Churchill é responsável pela memorável frase, abre aspas, não tenho nada a oferecer senão sangue, trabalho, lágrimas e suor, fecha aspas. Ele também disse, se a história antiga desta nossa ilha deve acabar, enfim, que só acabe quando cada um de nós estiver no chão, afogando-nos no sangue deles, fecha aspas. Você percebe o uso estratégico das palavras? Vamos lá, não tenho nada a oferecer senão sangue, trabalho, lágrimas e suor. O que isso nos faz sentir senão impacto, força, potência? Fantástico, não? E na frase, se a história antiga desta nossa ilha deve acabar, enfim, que só acabe quando cada um de nós estiver no chão, afogando-nos no sangue deles, fecha aspas. Veja quantos elementos argumentativos Churchill mobiliza nesta fala que aborda de uma vez só valores como a tradição, implícito na história antiga, o pertencimento, implícito na nossa ilha, o comprometimento, quando ele fala a cada um de nós, e a determinação, a persistência ao dizer que tudo se acabará somente quando estivermos no chão, afogando-nos no sangue deles. Ou seja, Churchill desenha um final glorioso que nada mais objetiva do que instaurar em seu povo o otimismo, a confiança. Sem dúvida, Churchill foi um dos maiores oradores da história moderna, e claro, inegavelmente, um papa da comunicação persuasiva. Eu trouxe esse exemplo para mostrar que, independentemente das circunstâncias ou de fatores como lugar, assunto, pessoas envolvidas, conquistar o espaço por meio da comunicação é uma habilidade facilmente adquirida quando aprendemos a mobilizar algumas técnicas muito simples, técnicas simples, porém altamente eficazes no desafio do convencimento. Para deixar isso mais claro, rapidamente, eu vou ensinar aqui uma fórmula super prática para você usar em qualquer tipo de encontro formal ou informal em que haverá, em que surgirá a necessidade ou a oportunidade de você se posicionar. Antes de revelar essa fórmula, que aplico nas minhas aulas, nos meus programas na internet e no meu dia a dia, claro, no atendimento a diversas empresas e executivos do mercado, eu quero pedir a você que se inscreva no canal para tornar a nossa comunidade ainda maior. Assim, ganhamos mais relevância e mais chances de fazer a plataforma distribuir esse importante conteúdo que todos os dias ajuda milhares de pessoas a avançarem e a dominarem cada vez mais as técnicas e os conceitos da comunicação persuasiva, da comunicação interpessoal. Então, vamos lá, clica no botão aqui embaixo à direita e ajuda a gente a se tornar um dos grandes canais da internet realmente comprometidos em contribuir, em colaborar com o ensino de uma comunicação eficiente, séria e responsável. Sobre a fórmula que prometi, vamos lá, essa fórmula é representada pela sigla TPTRI, que significa o seguinte, T de tema, P de problema, T de tese, R de raciocínio e I de ideias secundárias. Com o TPTRI você consegue se situar muito melhor no contexto e organizar seus pensamentos para apresentar uma argumentação objetiva, consistente e com maior margem de segurança. Vamos entender, então, o passo a passo? Vamos lá. O passo 1 é o tema, por exemplo. O tema da nossa aula aqui é a construção de argumentos sólidos e impactantes. Fácil, né? O passo 2 é o problema, aquilo que precisa ser discutido. No caso aqui, a gente entende que é a nossa possível fragilidade diante do objetivo de influenciar outras pessoas. O passo 3 é a tese, ou seja, nossa posição sobre o assunto. A gente tem que responder por que somos a favor disso ou contra aquilo. Isso é a tese. O passo 4 é o raciocínio, o momento de mostrar exemplos, evidências, provas, dados e estatísticas que embasem, que sustentem, que deem força à nossa defesa. O passo 5 são as ideias secundárias, isto é, opiniões convergentes, pontos de vista de outras pessoas que corroboram, que fortaleçam o seu entendimento e a sua proposta. Em breve, a gente vai lançar um curso online em que você terá a oportunidade de aprender isso muito mais a fundo. Então, fica ligado e nos acompanhe por aqui. Alguma dúvida? Então aproveita e deixa o seu comentário. Faz a sua pergunta e a gente vai responder com o maior prazer. Usando essa fórmula de maneira organizada, você consegue construir e apresentar argumentos muito sólidos, ao mesmo tempo em que estabelece um padrão de exposição impactante devido à natural riqueza, à reunião de informações e análises contidas no seu discurso. Pode acreditar, do outro lado vai ser difícil alguém crescer pra cima de você. No contexto de uma eventual contestação, ou seja, já pensando em possíveis discordâncias, uma dica muito importante é você prever, é antecipar quais poderiam ser as objeções à sua fala e já embutir no discurso elementos capazes de enfraquecer essas resistências. Essa é uma tática que funciona bem, pois mostra aos participantes do encontro o seu alto nível de preparo. Mas claro, é sempre bom dar aquela ensaiada, revisar cada ponto da sua argumentação. Além de você aprimorar eventuais pontos ou eventuais trechos que sejam menos incisivos, é uma ótima forma de você treinar o conteúdo e, quem sabe, apresentá-lo 100% de maneira espontânea, o que naturalmente transmite mais crebilidade, pois evidencia o domínio do tema por parte do debatedor, no caso aí você. É isso, use e abuse do TPT-RI. Essa fórmula é uma poderosa ferramenta na oratória e na estruturação de textos interpretativos e opinativos. Tenho certeza que sua apresentação vai ser um sucesso. Espero que esse conteúdo agregue a você um pouco mais de conhecimento sobre o mundo, o fascinante mundo da comunicação. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. E não esqueça, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber novas aulas super especiais. Ficamos por aqui, obrigado pela sua companhia, um abraço e até a próxima.